Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Primeiro ano, todo mundo animado para a nossa aulinha de língua portuguesa? Isso mesmo Tia Rosa, a nossa aulinha de língua portuguesa. Olha que legal, mas antes disso, primeiro ano, a Tia Rosa quer estar compartilhando com vocês, o Salmo 139, que diz o seguinte, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha que lindo esse Salmo, né? Isso mesmo, primeiro ano. Amém, primeiro ano? Amém, Tia Rosa. Vamos lá, primeiro ano para a nossa aulinha de língua portuguesa? Isso mesmo, a nossa atividade é página 80. Isso, olha que legal, página 80. Hoje, a Tia Rosa trouxe para vocês uma capa de livro, isso mesmo. Olha que legal, é mesmo, primeiro ano, olha aqui. Aqui, a Tia Rosa hoje desenhou para vocês um elemante, um elemante, isso mesmo, um elemante. Olha que legal, né? Vamos lá? Na página 80, a nossa atividade diz o seguinte, a capa desse livro está sem título, destaque o material complementar, os itens com as partes do título e cole-os para completar a capa do livro, certo? Então, a atividade é da página 80, a capa do livro. E essa capa do livro, de Ruth Rocha, diz o seguinte, o que nós temos aqui? Um elemante, né? Então, a Tia Rosa, olha aqui, o elemante, o elemante, isso. Mas, olha aqui, primeiro ano, nós temos um sinal de pontuação. Alguém sabe me dizer que sinal é esse de pontuação, primeiro ano? O elemante é o sinal de pontuação. Mas, o que é isso, Tia Rosa? Que sinal de pontuação é esse? Olha aqui, esse sinal de pontuação é usado quando fazemos uma pergunta. A Tia Rosa vai fazer aqui um exemplo para vocês. Olha aqui, o elemante, se a Tia Rosa tirar esse sinal de pontuação, vai ficar assim, o elemante. Mas, se a Tia Rosa colocar assim, ó, o elemante, exemplo, olha aqui, ó, o elemante, o elemante toma água? Toma água? Tia Rosa está fazendo uma pergunta, então a Tia Rosa irá usar esse sinal de pontuação. Olha aqui, ó, o elemante toma água? Se a Tia Rosa tirar esse sinal de pontuação, vai ficar assim, o elemante toma água. Mas, se a Tia Rosa, ó, o elemante toma água? Exemplo também, é, o Javi toma café? café? O Javi toma café? Né, a Tia Rosa utilizou esse sinal de pontuação. É o sinal de interrogação, meus amores, isso mesmo, é o sinal de interrogação. Olha aqui, se a Tia Rosa tirar esse sinal, vai ficar somente o elemante. Mas, se a Tia Rosa colocar novamente esse sinalzinho de pontuação, vai ficar o elemante. somente? Isso mesmo, olha que legal. Então, olha aqui, ó, deixa a Tia Rosa perguntar pra vocês uma coisa bem legal. Olha aqui, vocês já sonhou algo e ficou sem saber se era verdade ou um sonho? Foi isso que aconteceu com a Mari. Isso mesmo. Então, meus amores, a Tia Rosa vai estar deixando pra vocês o link dessa historinha. ela é super, super legal. Ela é, olha, vocês vão amar essa historinha, tá bom? Outra coisa, a Tia Rosa vai estar deixando o link pra vocês, tá? Dessa historinha de Ruth Rocha, o elefante. Beijos e até a nossa próxima aula! Olá! Tudo bem com você? Bem-vindo ao Fazendo Leitura. Você já teve um sonho em que quando você acordou, você pensou assim, será que era sonho ou será que é realidade? Eu já tive um sonho assim, sabia? E a menininha do livro que a gente vai ler hoje também. O nome dela é Mari e ela está aqui, ó, nesse livrinho aqui. No final do vídeo da história, eu vou fazer umas perguntas sobre o livro e eu quero ver se você vai conseguir acertar, tá bom? E então, vamos lá! Elefante de Ruth Rocha Mari dormiu, dormiu e sonhou. Mari sonhou que era um elefante, grandão, pesadão, engraçado, que vinha pelo caminho balançando sua tromba de um lado para o outro lado. Aí, Mari acordou em sua caminha cor-de-rosa e ficou pensando, pensando. Foi falar com a vovó. Vovó, vovó, eu sonhei que era um elefante, bem grandão, bem engraçado. Eu andava no caminho e balançava minha tromba de um lado para o outro lado. A avó de Mari achava graça em tudo o que Mari dizia. Ah, meu amorzinho! A avó de Mari falou. Que graça! Um elefantinho! Sabe, vó, agora eu não sei mais se eu sou uma menina que sonhou que era um elefante ou se eu sou um elefante que está sonhando que é uma menina. A avó de Mari não achou graça desta vez. Que bobagem, Mari! Onde é que já se viu? Está claro que você é uma menina! Que ideia! Mas Mari não estava convencida. Foi falar com o papai. Papai, papai! Sabe o que foi que eu sonhei? Eu sonhei que era um elefante. Um elefante engraçado, que balançava com a tromba de um lado para o outro lado. Um elefante? Mas que sonho extravagante! Pois é, papai. Agora eu não sei se eu sou uma menina que sonhou que era um elefante ou se eu sou um elefante que está sonhando que é uma menina. O pai de Mari pensou um bocadinho e uma ruguinha apareceu na testa dele. Minha filha, pense bem. Se você fosse elefante, eu era elefante também. Mari ficou pensando e foi falar com a mamãe. Mamãe, você sabe o que foi que eu sonhei? Pois sonhei que eu era um elefante. Papai disse que era um sonho extravagante. E agora eu não sei mais se eu sou uma menininha que sonhou que era elefante ou se eu sou um elefante que está no meio do mato sonhando que é uma menina. A mãe de Mari ficou pensando. Oh, Mari, ela disse. Nunca vi uma coisa assim. Mas me diga, minha filha, você gosta de amendoim? Eu não, mamãe. Deus me livre. Não gosta de amendoim, não. Pois então, meu coração. Se não gosta de amendoim, não é elefante, não. Que pena, Mari pensou. Bem que eu gostava de ser elefante, viver lá no mato, uma vida interessante. O dia inteirinho, Mari pensou nisso. Na hora de dormir, Mari escovou os dentes, deu boa noite para o papai, para a mamãe, para a vovó. Deitou na sua cama cor-de-rosa, fechou os olhos com força e pronto. Acordou na mesma hora. Olhou em volta o mato tão bonito. Escutou os passarinhos cantando, a água do rio correndo. Levantou muito devagar, porque um elefante é muito pesado, engraçado. E saiu pelo caminho, balançando sua tromba de um lado para o outro lado. E assim, acabou essa história.